Tem gente que vem de longe Trae sorriso na saudade Tem gente que vem de lá E no ar a esperança de um dia voltar Caminhei no pedestal Pensando na vida da capital E lá no marítimo onde eu cantei Fui buscar a pensão da peça angana E lá no marítimo onde eu cantei Fui buscar a pensão da peça angana E o povo que vai e vem Que procura em seu destino Ser feliz também E esse povo que vai e vem Que procura em seu destino Ser feliz também Ai, 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 ai Ai, 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 ai Esse é o canto do meu corpo Ai, 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 ai Ai, 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 ai Esse é o canto da saudade Ai, 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 ai Ai, 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 ai Esse é o canto do meu corpo Com menos de dez anos embarquei Prosto aos braços na maquinha Num zingambando onde eu estudei Mutui a quevela, bola eu joguei E por estes bairros eu andei Pra tentar saber o quanto a vida é bem Tem cegueira pra quem dorme Tem visão pra quem quer ver e vencer Tratas todo mundo muito bem ao que é Recebes todos de braços abertos E o povo que vai e vem Que procure em seu destino Ser feliz também O nosso povo que vai e vem Que procure em seu destino Ser feliz também Ai 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 Ai, 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 esse é o canto do meu povo Ai, 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 ai Este é o canto da saudade Ai, 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 ai Este é o canto do meu povo Amém.